Vai me chamar de Cambões. Fala rapaziada, eu tô aqui com o Gustavo, aqui em Curitiba, Academia Grace Batel, isso bate. E tô com a turma dele aqui, não tô sozinho não. Já, já vamos começar com o vídeo, ele vai contar como é que foi a trajetória dele pra chegar na Grace Batel. E vamos contar umas histórias de Curitiba também. Fica atento aí. Oss, oss. Não existe nenhum lugar melhor pra se apreender a defesa pessoal do que a escola do mestre Sérgio Malibu. Vai lá. Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, aluno do mestre Rollis Gracie, Rickson Gracie, Hélio Gracie. E hoje eu tô aqui com o Gustavo, da Batel, Batel Gracie Jiu-Jitsu e com o Rafael que é aluno dele. Eu tô aqui com ele depois de fazer um seminário. E esse é o chefe da tribo toda, né? E esse é um rapaz que treina com ele, faixa roxa. E contou algumas histórias que há pouco tempo eu comecei a estudar as histórias de Curitiba, né? Eu conheço algumas personalidades daqui, né? O Rudimar, né? E outros mais, né? Todos eles da equipe do Rudimar. E um amigo meu hoje em comum, que mora no Rio de Janeiro, que é meu aluno, faixa roxa também, me conta muitas histórias do Gunta KT, do Fabião. Aí esse cara aqui, o Rafael, começou a me contar essas histórias. Eu falei, caraca, eu acabei de ouvir isso. Fiz até um vídeo há pouco tempo atrás, falando de Curitiba, e ele tocou nos mesmos assuntos. Só que esse rapaz que me falou lá no Rio, ficou um pouco comedido. Porque às vezes falar dos outros é meio complicado. Então eu peço que você seja comedido também, mas que me conte um pouco das histórias da arte marcial, da luta aqui em Curitiba. Quem foi Fabião? Quem foi Gunta KT? E conta um pouquinho pra rapaziada conhecer. Porque Curitiba também é a capital da porrada. Que nem o Rio de Janeiro foi. Outros estados hoje são também, mas Curitiba, eu sou fã da chutebox. Eu acho que foi uma equipe que mais representou o Muay Thai, muito mais do que qualquer equipe no mundo inteiro. Vamos lá. Fala, mestre. Cara, eu cheguei nesse assunto do Gunta e do Fabião, por causa da introdução do jiu-jitsu em Curitiba. Aqui o palco minha é de pera, o chutebox, a capoeira, os caras, a chutebox é um celeiro de grandes atletas, né? Eles brigavam muito, capoeira e... A capoeira era muito forte, aqui a música é uma academia super tradicional, mestre burguês. Eu tive o privilégio de ser aluno do burguês. Capoeira? Na capoeira e do Fabião no Muay Thai. E eles fizeram vale tudo no circo militar, eu era P.A. ainda. O que é P.A.? Eu era bem novo aí, moleque, moleque no Rio de Janeiro. E fui ver essa luta. E por que eu falei do jiu-jitsu? Porque o professor Penão, que foi o meu primeiro professor, ele veio do Rio de Janeiro para ensinar o jiu-jitsu em Curitiba e veio treinar o Fabião. E o Fabião pegou o Gunta, que era um monstro, era um simborde. E o Fabião era um baita atleta, um baita atleta, disciplinado, tudo. E o Penão veio e ensinou... Vocês vão querer mais um de petinho, hambúrguer, alguma coisa? Espera aí, Miguel, estamos filmando, estamos filmando. E ensinou para o Fabião o básico do jiu-jitsu, que era a baiana, derrubar, montar, e o Fabião ganhou a luta com o pé nas costas. Por isso que eu falei do jiu-jitsu. Terminando minha participação nesse vídeo... Não vai terminar, tu vai ter que contar mais uma. Não, eu queria agradecer as três horas que nós passamos juntos ali nesse seminário, porque é bacana, apesar de ser faixa roxa, eu tomo jiu-jitsu há 20 e poucos anos, eu sou um vagabundo, né? Que vou parando e volto, voando e volto, mas conheço gente como nosso mestre e professor. E esse jiu-jitsu raiz, Helio Gris, outros cursos, esse jiu-jitsu simples, de poucos movimentos, e o resultado do objetivo, para nós é gratificante. O seminário valeu cada vez da presença. Para mim, quanto mais simples e menos berimbolo, melhor. Se eu fizer muito berimbolo, dava beritinho. Mas, cara, não tem outra história aqui em Curitiba? Me conta outra história. Eu tenho outra história do colega que está do lado, que é meu amigo do Longadá, que é o Guerreiro. Porque para você sobreviver todos os jitsu, por paixão, tendo uma escola, tendo que vender matrícula, aluno, mensalidade, para manter uma estrutura funcionando, o cara tem que ser muito apaixonado. Eu fiquei muito feliz de chegar hoje na academia, ver a academia lotada, conhecer a esposa dele, conhecer o filho dele. E realmente, o que ele está falando é complicado. Nós começamos quase juntos e eu desisti várias vezes, por trabalho, por casamento, por filho, por dificuldade no emprego e lesão. E quando eu reencontrei meu mestre, preto a terceiro grau e eu fiquei para trás. Tem turma melhor do que a do jiu-jitsu? Não, é uma família. Tem, é uma família mundial. Vamos agora passar. Você não quer contar mais nada? Não, não, não. Ele tem mais história. Ele me contou antes. Perto de uma bíblia dessa aqui, que história que você vai contar? Eu não lembro, mas eu não lembro, não lembro. Quando você vai ficando velho, eu tenho uma história de um velho. O cara pegou os grês no colo, o que eu vou contar aqui? Tem uma história de um velhinho. Eu vou contar aqui uma história para fazer um intervalo. O velhinho corria muito atrás das meninas na rua e a família levou o velhinho no médico. Ele falou, poxa, vamos levar esse coro, vim correndo atrás das mulheres. Aí ele foi e falou com o médico, o médico falou, mas isso é bom, o senhor está correndo atrás das mulheres. Mas ele falou, não, mas quando eu chego perto eu não sei mais o que tem que fazer. Não adianta mais, não sei das antigas, porque a gente vai esquecendo o que tem que fazer, o que tem que falar. Foi muito bom estar com a rapaziada aqui. Vamos falar, saber um pouquinho do Gustavo aqui. Como é que foi, como é que ele entrou no Jiu-Jitsu, como é que ele teve uma academia maravilhosa, uma academia muito bonita. Hoje eu tive o prazer de fazer um trabalho lá. Muita gente bacana. Pô, achei maravilhoso. Espero voltar em Curitiba e estar mais vezes com essa rapaziada que é uma rapaziada muito bacana aqui, o pessoal de Curitiba. E aí, Gustavo? Pô, mestre, primeiro obrigado por ter vindo aqui na nossa casa. Com grande satisfação que a gente recebe uma lenda, eu digo old school, porque o meu Jiu-Jitsu é old school. Então é muito... Você tá velho? Você é novo. Eu tô com 42. É, então é novo. Mas é uma satisfação ter um mestre desse, assim, primeira vez aqui na Gracie Barra Batel. E o meu Jiu-Jitsu começou no tempo que... do Carlson Gracie, né? E o meu mestre que eu considero mesmo é o Renato Tavares, né? A gente fez várias viagens juntos. Foi Rio de Janeiro. A gente chegava a fazer camp de treino. Quando chegava mundial, Rio de Janeiro. Ficava duas semanas com a Pacabana. Ia na academia de Manimal. Era na época do Babalu que hoje também tá... É o meu amigo. Tanto Manimal quanto Babalu. Isso. Dos irmãos gêmeos lá, os... Sucata, Sucatinha. Também. Sucata eu conheci. Os conheciam o Sucata. Então, a gente... O Jiu-Jitsu, pra mim, é uma história antiga, né? E faz uns 25 anos que perto do que o nosso mestre Malibu tem de Jiu-Jitsu, pra mim, isso é início, né? Não, mas 25 anos é muita coisa. É, hoje é bastante coisa, mas não igual o mestre. Não, mas a gente chega lá se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente chega lá. E hoje eu tô satisfeito, né? Com o que cresceu aqui em Curitiba, com o nosso trabalho de Jiu-Jitsu. Porque a gente conseguiu plantar um caminho pra muita gente que tá descobrindo a melhor arte marcial, que é o Jiu-Jitsu, né? Como a gente tem isso dentro do coração, a gente quer passar pros outros. Então, como o mestre Malibu conversou com o nosso amigo Rafael, que tem várias histórias das antigas pra contar, né? Ele falou que de vindas e idas pro Jiu-Jitsu, ele tava comigo um tempo atrás e ele me considera. Vocês viriam ser mais ou menos da mesma faixa, mas foi hoje a próxima. Eu era mais graduado que ele, né? Eu era branco, o mestre era azul. Já era azul. É pouca diferença. Hoje você é preto, ele é rosto. Então, pulou, mas não é fácil. Isso. Ele ficou muito na frente nessas paradas. Mas ele que me trouxe de volta. Graças a Deus. E hoje a gente vê que o Jiu-Jitsu é uma grande família, né? Então, eu comecei na época do Carson Grace, né? A gente chegou a conhecê-lo lá no Rio de Janeiro. E hoje eu tô tendo a oportunidade de conhecer o outro lado, né? O Grace. Hélio Grace, né? A tua alinhagem. É porque o Carson era mais fechadão, né? Só aquela galera dele. Isso. E Jiu-Jitsu é isso, cara. Jiu-Jitsu é pra todo mundo. Jiu-Jitsu é uma família. E eu tô satisfeito de você estar aqui. Eu soube hoje que você tinha uma academia em outro endereço. E aí você conseguiu montar esse espaço numa academia que é do teu pai hoje. Isso. Quer dizer, o espaço, o imóvel é do seu pai. E eu tive o prazer de estar lá hoje. E eu vi um espaço muito bacana. Eu acho que você fez uma parte de cima, né? E ficou muito bacana aquela academia. Muito grande. E o meu prazer foi ver você com a academia cheia, né? Então, eu não sei como era antes, mas você acha que você tá sendo promissor o teu negócio? Tá crescendo? Como é que tá o teu negócio hoje? Olha, graças a Deus o negócio tá indo bem, né? A gente passou no Brasil um ano de muita crise. E nesses dois anos que a gente tava em outro endereço, que é no centro de Curitiba, na região nobre, na região batel, os custos são muito altos, né? E pra gente que vive da paixão pelo esporte, às vezes é difícil de você conseguir as pessoas pra tá trazendo e seguindo uma sequência, assim, de treino. Acaba tendo lesão. Então, acaba tendo problema de financeiro. E aí, graças a Deus, o meu sonho desde pequeno foi ter um espaço conjugado. Hoje eu tenho uma escola de faz 19 anos que ofereça um treinamento personal, um funcional, preparação física pra atletas, musculação. E hoje eu consegui conciliar a escola que já fazem dois anos que tá na região do batel, né? No mesmo espaço que fica próximo à escola de... Irmão, é um maior prazer estar com essa galera. Eu vou pegar essa máquina aí, porque eu vou botar vocês como pra aparecer. Vai todo mundo pra lá. E é o seguinte, eu quero apresentar aqui, ó, rapaziada de Curitiba. Irmão, o cara tá filmando, mas é o seguinte. Vai pra lá, rapaz. Senta lá na minha cadeira, lá. Aí, 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 aí. Tamo junto, aí. Curitiba, Grécia, Patel. Outros me perguntam qual foi o segredo da minha longevidade de eu ter recuperado outra vez a minha forma física. Sérgio Malibu. Outros me perguntam qual foi o segredo da minha longevidade. E aí. Tchau.